É que são equipamentos, na verdade, meio fora do que os outros fabricam, né? Você está numa linha, por exemplo, inflação, praticamente você que fabrica magneto aqui no Brasil, acredito que tenha mais um, não tenho certeza, mas... É, mas tem mais dois, mas é importado. É, então, feito no Brasil é o teu, magnetoterapia, né? E o outro, tem um que é magneto e fototerapia junto, né? É, então, e... Então, assim, você tem uma linha meio especial, né? Mas o resto o pessoal tem que continuar comprando ainda, você ainda não chegou nisso, né? Vai fazer os outros. Então, essa é uma situação muito boa, né? Porque eu... Cara, eu vou entrar no equipamento, de fazer equipamento de eletroestimilação, é um equipamento que eu vou concorrer com empresas gigantes, no grupo da reabilitação estética, que eu não vou ter a margem desses caras, eu não vou ter a assistência deles, eu não... Acaba virando um... Entrar numa seara que eu não tô afim, não. Fala bem a verdade. Hoje eu sou gestor, né? Tipo, cara, eu vou ver o negócio, dor de cabeça, incômodo número e o resultado que ele vai dar. É... A gente tentar fazer a inteira? Não, assim, com certeza. Eu não vou entrar numa eletroestimilação, não vou entrar num ultrassom. Não vou. Não vou concorrer com esses caras. Entendi. É, porque a concorrência é feroz, né? Os caras estão... A minha máxima venda que eu vou ter no ano é uma quinzena desses caras, com sorte. Então, não tem como competir nem em questão de margem. Então, não foi nosso foco. Mas é legal... A gente quis trabalhar, tipo... A nossa linha, a nossa empresa alimenta o negócio. Só o franqueado do mundo à parte consegue manter o equilíbrio. A gente tem valores diferenciados pra quem é mundo à parte, tudo. Mas pra manter o equilíbrio, estrutura de custo da empresa vai ser saudável. Só que a gente foi tendo uma referência legal no mercado, né? Então, a gente foi trabalhando com os bons parceiros. Vocês são grandes parceiros nossos. Então...